A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério Estamos acertados, não é? Estão de acordo? Certo, José Eu e o João já não dissemos que topamos É verdade Não precisa desconfiar não, José Vamos então pôr o nosso plano em ação esta noite O Caetano Manco está nos devendo E vamos cobrar de Bero na mão Faz tempo que a boca de fuma é nossa Agora vem o Caetano que quer tomar da gente Não precisa falar mais não, José Está tudo acertado As armas preparadas? Claro que está Aqui estão tem revólver Tauro 38 Cada um tem apenas uma bala E uma das balas de festim É, boa ideia É, executamos o cara e ninguém vai saber quem foi que matou, né? Se tiver a bala de festim, fique inocente O importante é levar o plano avante com o máximo cuidado Vamos campanar o Pinta São 11 horas agora, hein? Ele já deve estar subindo para a Rocinha Vamos acampanar o cara Eu fico à direita da rua, escondido no portão Você, Júlio, fica na esquina em frente, hein? E você, João, fica à esquerda Arma na mão e coragem, hein? Bom, vamos para o ponto de espera É, vamos embora Ainda bem que esta hora está tudo quase deserto aqui pela Rocinha, hein? Vamos embora E nada de bobear na hora, hein, gente? Atirar firme e forte O cara dessa vez nos paga Vamos depressa antes que ele apareça Olha aí Fiquem escondidos O cara não deve tardar Está todo mundo à posta, hein? Tudo bem Agora, Bico, calado e vamos paqueirar o cara, hein? Tudo bem, Júlio? Tudo, tudo Sob controle, José Tudo legal Eu acho que é ele Silêncio, hein? Quando chegar bem no local, já sabe Vamos Vamos fugir depressa, vamos O teatro de mistério tem hoje em cartaz o original de L do Soveral, dois em três Os fatos e personagens desta história são fictícios Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência Departamento de Polícia Judiciária Jorjão falando Como? Ah, sim, doutor delegado Tá, sim, senhor, tá É pra já Aguenta aí, viu? Aguenta aí, tá? Sr. Chefe Aham Doutor delegado da 14ª DP Deixa eu ver Alô Sim, sou eu Como é que vai, delegado? Alguma novidade? É de espantar o senhor ligar pra mim às oito horas da manhã Como? Assassinado? Na Rocinha? Bom lugar Tudo, gente Sim, sim Sim, eu e o Jorjão vamos pra lá imediatamente Pode deixar o caso por minha conta Sim, sim, senhor Olha De nada Estou aqui pra isso mesmo Até ver Jorjão Já sei Abutuaram um pinta na Rocinha Lavar uma agente Meteu o nariz Se fosse no Copacabana Paz, chamava o outro Esse, Criar Cássio, vamos andando Um traficante tóxico Foi assassinado a tiros na noite de ontem Parece briga pelo ponto Tudo errado Errado o que, Jorjão? Mata um traficante E a gente tem que sair do nosso bem bom Pra descobrir o assassino Diziam dar Mas era um prêmio Revolve de ouro Prêmio máximo Pra quem matasse mais traficante e bandido Ah, você não tem jeito mesmo Traficante ou não Era um ser humano E ninguém tem o direito De acabar com a vida de um seu semelhante Pois sim que não tem Se for bem no mal cor Acaba e tá acabado o ponto final Mas vamos nós Somos os ossos do orifício, né? Guardas Aposta essa gente Cai fora, gente Será que ninguém aí tem lata d'água pra carregar Roupa pra lavar Nem criança pra cuidar, não? Que mania Se manda ela aqui, gente Se manda Não se meta nesse assunto, Jorjão Vem comigo Tá Vamos examinar o corpo Vamos lá Ih, vai dar macaco, chefe Que história é essa, Jorjão? Pois não é? Um baita macaco desse Abotoado aí no chão Para aqui, Jorjão Você sabe muito bem Que eu não gosto de brincadeiras com os mortos E muito menos Quando se trata de um homem de cor Homem de cor? Ah, essa não Esse aí é um crioulo mesmo De cor é se fosse azul ou verde Mas esse aí É crioulo dos pés Chega, chega, chega Vamos ver o que podemos apurar É Tem uma arma presa no cinto É Parece que não teve tempo de usar Pelos ferimentos Pode-se concluir alguma coisa É mesmo E o que que a gente concluiu, hein, chefe? Você eu não sei Mas eu há muito cheguei à conclusão De que Em você não há mobral que dê jeito É Eu creio que mais de uma pessoa Atirou no homem Por que, chefe? Veja aí Um tiro na testa E outro na fronte direita Oram duas pessoas Postadas em locais diferentes Ou o caninoso Se moveu muito rápido Enquanto fazia os disparos Não, não, não creio, não Acredito antes que tenha sido Uma emboscada Os dois tiros foram simultâneos Só pode ser Esses caras só atacam assim mesmo De emboscada Segundo me disse o perito Foram usadas duas balas Do mesmo calibre Trinta e oito Vamos revistar os bolsos do morto Ajude-me, Jorjão Eu não gosto de meter minha mão Em bolso de homem morto, não, chefe Sem querer A gente acaba pegando Alguma coisa que não deve Epa, epa Deixa ele tolir Vamos lá Vamos lá É, Jorjão Um papel Parece um bilhete Vamos ver o que ele diz Se encontre comigo na esquina Quando for onze horas Elza Está vendo? Uhum Talvez tenha sido por causa deste bilhete Que ele caiu na cilada Estranho, chefe O quê? Esse nome Elza A Elza quando baixa É para roubar e não para matar, né? Por isso é que quando o cara é lalado A gente diz, baixar a Elza nele Mas sendo matado Matado, Jorjão Matado? Dei uma cara, é, chefe Não, claro Desculpa, né? Uns policiais de serviço Disseram que o morto Chamava-se Caetano E morava num barraco mais acima Tem mãe viva Acho bom isso falar com ela Vem comigo, Jorjão Olha, eu já examinei o corpo, hein? Quando a perícia quiser Pode remover, viu? Ah, sim, senhor Vamos lá, Jorjão Precisamos conversar com a mãe do morto Meu nome é Marieta, sim, senhor Eu... Eu não sei de nada, não, senhor O menino era tão bom Menino? Um homão daqueles? Queria ter quase dois metros A mim era um menino Dava dinheiro para a despesa Não deixava ninguém bolir comigo Se alguém mexesse comigo Ele plantava logo a mão na fuça Bom menino, né? A senhora sabia que ele trabalhava com toque? Não sabia, dona Marieta? Não, quer dizer... Tororó, pão duro, roxo quebrado Nova espora, nada Como é que é a coroa? Vai ficar aí nesse jovem não mora Quer não engrupir a gente, é? Dá logo o serviço Negão mexia com toque, mexia? Não, quer dizer... Eu não posso perder tempo com rodeios, dona Marieta Eu quero a verdade E se as senhoras esconderam alguma coisa Você pode ser presa, sabia? É, exato Eu? Você me livre e guarda Eu nunca fui presa na minha vida Uma vez tem que ser a primeira, né? Depois eu acostumo Como é? Põe a algema na coroa? Pelo amor de Deus, doutor Não me faça uma desgraça dessa, doutor Olha, eu sou preta Mas eu sempre andei na linha Papo furado Papo furado A última mulher que andou na linha O trem pegou, sabe? É uma filosofia sua, hein, Jorjão? Como é que é, dona Marieta? Vai falar o que sabe ou... Também, também Eu sabia Eu sabia que aquela vida que o Caetano levava Não podia dar certo mesmo Se fosse garotão bem De Copacabana, né? Podia vender até as tripas do diabo Torrada e moída Para os outros cheirar Que não dava nada Mas pode Além de tudo preto Eu sabia Fez de choradeira, dona Mulher velha já é feio Chorando então, hein? É verdade, sim Aí o Caetano trabalhava com a Eva Mas ele só trabalhava, viu? A busso Depois, né? Meteu na cabeça De tomar o ponto dos outros Aqui na Rocinha, né? E aí ficou marcado Briga por causa de ponto Eu bem que desconfiava Mas de frente Ninguém metia as caras Com o Caetano Modeste a parte Ele era uma parada Olha, moço Não faz cinco dias, viu? E ele deu uma surra Num dos irmãos Paraíso Que são tudo metidos A bambambando, sabe? Irmãos Paraíso? É Tome nota do nome, Jorjão? Já tomei, ché Espera aí Paraíso é com S ou com Z? É com S, né? E quem é essa tal Elza Que escreveu um bilhete Marcando um encontro com seu filho? Elza? É Ah, não conheço não, senhor Eu não conheço não, doutor Eu sei, viu? É que o Caetano Ele andava assim de beijo Com uma mulata Lá do arco do morro, viu? Mas eu só viava uma vez Com o Caetano E assim mesmo de longe Eu não sei se ela se chamava ela Uma mulata bonita? Mais ou menos É Muito dengosa Para o meu gosto Jorjão Pode mandar, chefe Você fica encarregado De descobrir quem é essa tal mulata Que andava com o morto Pode ser uma boa pista, né? Deixa comigo Deixa comigo Descobrir mulata boa É meu passatempo preferido Agora então Que ela perdeu o morto, né? Pode muito bem Querer um vivo Para substituir E olha o Jorjão nas bocas Aí é E se a Zefa sabe Já o seu jogado a fria Na tia viu Mas que coisa Que maninha Trata de descobrir a tal mulata Enquanto eu vou procurar Os irmãos para isso É, pra já Mas cuidado com os caras, hein, chefe Paraíso parece Sobrenome de gente Que está acostumada A mandar os outros Para o outro mundo Os padré Quando comer um presunto Também não falam paraíso? Meu nome é José Paraíso, doutor Somos três irmãos E eu sou mais velho Muito bem O que sabe é respeito da morte do Caetano Nada, não senhor Eu nem me dava bem com pinta Brigar alguma vez? Ah, brigar não brigamos, né? Mas a gente não se gostava Sabe como é? Qual é o motivo? Mulher? Não, 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 não Nada de importância Trabalho Bem, de certo modo, né? A gente se vira como pode, né? Pobre não frequenta a faculdade E só pode ser doutor em malandragem Você trabalha em quem afinal, hein? Nada fixo, senhor Um descartezinho aqui, outro ali É, a gente vai dando os pulinhos Levando a vida, sabe como é? Pois me disseram que você trabalha com a erva Quem foi que disse? Isso não vem ao caso Disseram que você e mais dois irmãos Têm uma boca de fumo Hum, essa gente fala muito Um dia acordo com a boca cheia de formiga É verdade, então? Bem, o humano Júlio é que tem a boca de fumo Eu sou apenas ajudante Mas a gente não tranja como é nós, não E na serra, por causa da boca de fumo, você Como ajudante, ajudou seu irmão a avutuar o Caetano Não, essa não, doutor, essa não Nenhum de nós teve nada com o caso Eu, eu sei que fecharam o cara ontem, às onze da noite E nessa hora eu tava no outro Ah, tem um álice E que álice? Bom, a gente tava numa rodinha de jogo Ronda? É, num barraco Eu e mais uns pintas lá Aí comecei a sentir uns arrepios de frio E fui me deitar Todo enrolado No outro quarto Pra ver se melhorava, né? O pessoal lhe testemunha Eu, eu não matei ninguém Eu não saí de lá E não conhece a Elza? Que Elza, doutor? Não conheço Elza nenhuma, não senhor? Que eram os nomes de seus parceiros no jogo de ontem Ah, tá certo, tá certo De dizer o Manoel Sete e Meio O dono do barraco Manoel Sete e Meio? Hum, hum E onde mora? Naquele barraco verde e amarelo Ali adiante Olha aqui pela janela Hum, tá vendo? Hum, hum Era ali que eu tava Tá certo Eu vou falar com o seu parceiro Mas não tente escapar daqui, entendeu? Sim, senhor Não tem nada a temer Daqui não sai Na hora que o senhor quiser Pode me encontrar Eu acho bom Vamos ver se você está contando mesmo a verdade É isso aí, doutor É isso aí que eu tô falando A gente tava mesmo fazendo um joguinho aqui, compreendeu? Hum, hum O Zé tava com a gente Mas ele parece que não tava se sentindo bem não Uma febre, uns arrepios, né? Então nós demos uma talagada pra ele tomar E ele foi pro outro quarto aí Onde se deitou E até se cobriu todinho Só melhorou assim umas duas horas depois E você tem certeza de que José não deixou aquele quarto antes das dez horas, Manuel? Ah, isso eu tenho A gente só pariu mesmo de jogar mais tarde Ele também tava lá, sabe? Tudo enrolado e cochilando Eu tive que sacudir ele pra acordar Mas aí já é uma hora da matina, né? Eu posso examinar o quarto? Pode, doutor Faça de conta que tá na sua casa Eu não tenho nada pra esconder, né? Vamos ver se não tem mesmo Não tem, não Olha aí Era naquela cama que ele estava deitado? Era sim, senhor E eu mesmo fiz a cama E fiz aí com umas madeiras que eu arranjei, tá? Caso de pobre e a sua mamãe na sala Bom, se você garante que José esteve deitado aqui até uma hora da madrugada A garanto, doutor Vai por mim Daqui ele não saiu Muito bem, por enquanto é só Mas eu acho bom que não se afaste muito, viu? Precisamos de você mais algumas vezes Você é uma testemunha do álibi do seu amigo José Tá, tá Pode deixar comigo, doutor Eu não vou dar o pinote, não Pode deixar Agora eu vou conversar com o outro dos irmãos Seu amigo José Sim Veremos o que ele tem pra contar Se não me engano, o nome dele é Júlio, né? É, eu não encontrei nenhuma alta, não, chefe Bati um ovo de alta, baixa e nada A dona parece que viu a fumaça Vamos lá, aquele barraco É onde mora o Júlio Um dos irmãos do paraíso Parece que é uma boca de fuma Ah, vamos lá, chefe Eu já gosto de apanhar um cara desse É, rapaz, nada de violência, ô Vamos lá, vamos Pode entrar Tá só encostado Ué, eu pensei que era freguês, não é? Dano Vamos na polícia Polícia? Mas eu não fiz nada, não Corre, né? Vai ver até que dá aula de catecismo aqui no barraco, né? Deixa de onda a cara Estamos por dentro da tua jogada Ou em você que o Caetano deu uma sonha Vim, não, vim, vim lá É, o que que é? Ainda não nasceu quem batesse na minha cara, não Vocês não eram inimigos? Não A gente não se dava bem, não Mas era só Eu não ia apanhar de um cara daqueles Eu soube que ele morreu, né? Não, paz é sua alma Todo mundo na favela diz que o Caetano era brigão e perigoso Bom, lá isso era Mas nunca brigamos um com o outro O que é que você estava fazendo ontem Por volta das onze horas da noite? Onze horas? É Não, deixa eu ver Ah, sim É É, estava com a minha noiva Alice É, estava lá no barraco onde ela mora E tinha visita Um casal que até saiu comigo mais ou menos às onze horas Olha, é do crime, chefe Quer dizer que na hora do crime você saia da casa da sua noiva em companhia de um casal de amigos? Isso mesmo É Eu não tive nada a ver com o caso, não, doutor Se abutuaram ele foi outro afaiate E quem é Elsa? Elsa? Eu não sei Eu não conheço nenhuma mina chamada Elsa E vai dizer também que não trabalhava com a Eva, né? É pastor de almas, é? Bom, eu já andei transando essas coisas, né? Mas ninguém tem provas contra mim Olha, se quiser pode revistar o barraco Não, não, não é preciso Claro que sabendo que a polícia estava por perto Você se desfez do que tinha em estoque Mas eu quero conversar com a sua noiva Onde é que ela mora? Ah, eu mostro o senhor barraco Daqui dá pra ver o telhado Venham ver, eu mostro Olha, é aquele ali, ó Que tem antena de televisão feito espinha de peixe Pois vamos falar com a moça agora mesmo E quanto a você Não tente desaparecer, hein? O morro está muito bem vigiado Vamos lá, Jorjão Os seus calcanhar, chefe De olho virado pra trás Ah, Alice, sou eu O morro é um pra vagabundo Nem botar defeito Calma, rapaz, calma Dá licença, minha senhora Ah, pois não Faça um favor, pode entrar Não é favor, não Prazer É Barraco bem tratado Tô limpinho No capricho mesmo Tô gostando de ver É, fiquem à vontade Bora sozinho? Não, senhor, não, senhor Eu moro com a minha mãe É, agora ela caiu pra Pra buscar umas roupas Que ela costura pra fora, sabe? Eu no momento estou só Que é isso, Jorjão? Tem mancada? Desculpa Que isso, papai É, estivemos com o seu noivo O Júlio E ele nos contou que ontem Às 11 horas da noite Estava aqui em sua casa Com mais um casal Dois casais num barraco? Ah, vai ver que era swing, chefe Essa dança tá na moda, sabe? Tá quieto, rapaz Que coisa Comparte-se É verdade, senhor Eu gosto muito do Júlio E a gente vai até se casar Assim que a situação dele melhorar, né? Ele estava aqui ontem Às 11 horas, sim Os Marina e Claudio Noor Também estavam aqui Até saíram juntos com o Júlio Exatamente às 11 horas A seu ver, então, Júlio Nada pode ter com o assassinato de Caetano Júlio? É Olha, não, senhor Ele estava aqui Como eu já disse, né? E se mataram o Caetano Às 11 horas Pode nos dar os nomes e endereços Desse casal de amigos? João, arranja papel e lápis aí Ah, escreva aqui nesse caderno Eu vou guardar de lembrança Ah, pois não Conhecer Pode escrever com calma, né? É, sim, senhor Olha, os Marina e Claudio Noor moram juntos, viu? Uhum Prontinho Ó, muito obrigado Agora vamos procurar esse casal Mas, ah, imagino que ele vai confirmar Tudo que vocês disseram Sim, senhor A gente saímos da casa de Alice Era 11 horas Eu até olhei pro relógio da parede Era 11 horas e em ponto Seu marido não está, donos, Marina? Ah, não, senhor Quando eu não trabalho na empresa de ônibus É trocador Sai cedinho Por isso a gente não fica acordado até muito tarde Só mesmo quando faz uma visita Tem certeza, então, que eram 11 horas Quando a senhora e seu marido Deixaram a casa de Alice na companhia de Júlio? Ah, tem, sim, senhor Eu já disse que vi as horas Seguiram juntas? Foi Ele mora mais em cima E a gente viu ele subindo Aí já era mais de 11 horas Hum, tá certo Muito obrigado, donos, Marina Eu não entendi que é Disponho Vamos embora, Jorjão Vamos lá É... É, chefe Essa aí também está bastante aproveitada ainda, né? Mas parece direita, né? Tem classe, né? Nem todos os que moram em favela São marginais, Jorjão E agora, chefe O que é que a gente fazia, né? Você, eu acho que devia procurar um curso de alfabetização com urgência Quanto a mim, eu vou procurar o terceiro dos irmãos para isso Se não me engano, o nome dele é João Eu me chamo João Paraíso, sim, senhor, doutor Apenas curativo na cara Eu acho que foi você que apoiou do negão aquele, né? Pois é Caetano era grande e forte Eu não sou muito ligeiro, não Ele me acertou de jeito Covardão E por isso você o matou? Eu não, senhor, doutor Não matei ninguém, não Juro por Deus E onde estava às 11 horas da noite de ontem? Bom Estava pescando com os amigos, né? Pescando? Onde? Lá no recreio dos Bandeirantes Uma porção de gente me viu no bar Uma porção de gente? É, sim, senhor E você não pode nos dar o nome de alguém que tivesse visto? Basta uma ou duas testemunhas Bem, o Bacurau me conhece bem Ele mora lá numa cabana, lá mesmo, né? No recreio O senhor pode ir lá perguntar pra ele? Eu estava no barco do Bacurau Claro que iremos Bacurau? É, sim, senhor Espero que não esteja mentido Porque se tiver, eu te dou um telefone Epa, epa Nada de violência, José Que mania Bom Vamos procurar esse tal Bacurau no recreio dos Bandeirantes O apelido está dizendo que se trata de um pássaro noturno Sim, senhor Eu sou amigo do João Faz algum tempo, senhor Ele vem sempre pescar por aqui Ó, aquele lá é o meu barco João estava com você no mesmo barco? Estava, sim, senhor Nós não se separamos nem por um momento E mais gente se os viu pescando juntos? Olha, homem, eu acho que sim O paisano estava em frente da gente Nas pedras Quem é o paisano? O paisano é um italiano, velho Que às vezes pesca também, né? Ele mora ali adiante Mas ele só pesca nas pedras de Canice e Samburá, sabe? Você acha que esse tal paisano Pode testemunhar a favor de você e do João? Se ele quiser, não é? O senhor sabe, essa gente quando vê polícia Fica logo apavorada, né? Em todo caso, se o senhor quiser perguntar a ele Claro que vamos perguntar Mostra-nos onde ele mora E o resto fica por nossa conta Ah, pois não, eu mostro Faz favor, venha ver Olha lá Aquele barraco pintado de azul e coberta de amianto É lá, viu? Lá que mora o paisano Mas todo mundo respeita ele por aqui Está bem, Marcurá Vamos falar com o italiano Adeus É, mas claro que vi, senhor espetor E eu estava pescando também Uma lua bonita lá no alto Parecia até de dia Isso não interessa Você viu ou não viu o cara? É, mas claro, claro que vi Quero dizer, hino não estava morto perto de mim Mas era um barco de hino Que eu conheço muito bem E eu estava lá O Bacurá, mas o outro Estava a moto, claro, a noite Você tem certeza do que está nos dizendo, paisano? Ah, se eu tenho certeza, doutor Mas eu não tenho outra coisa Filho, certeza absolutíssima Conheço o barco do Bacurá Diz que ele veio pra cá Pintado de dois corres E como a noite Estava muito clara Eu já disse, não? Já disse Ah, doutor Uma lua Benito Que parecia Vai ver que era o sol mesmo Em vez de onze horas da noite Era onze horas do dia Né, cara? Ah, quer É, pá Eu não sou um maluco Nem miente, filho Ah, eu disse Eu repito De noite Muito de noite Sim, senhor, inspetor De noite Garanto Paisano, é récchio Mas não Não está caduco Da cabeça Cabeça Muito bem Da cabeça, doutor Tá certo, paisano? Eu creio nas suas palavras Muito obrigado pela ajuda Dei, até massa Eh, mas vai bene I paz é bem Tutti e dois Vamos só Vamos só Vamos voltar ao departamento Eh, mas que porca miseria Desseira Que era de dia Quando eu sei Eu tenho a certidão Assoluta Que era de noite Malaveto Carabinieri Tutto Buona gente Porca miseria Ah, ah, ah É, aqui estamos Tchau, João E uma coisa eu sei Aliás, eu sei mais de uma O senhor já sabe de coisa, hein, chefe Eu confesso que não sei de nada Isso é novidade Você nunca sabe de nada Que preste, né Mas o que o senhor sabe, hein, chefe Bom, eu sei que foram os irmãos do paraíso Que fizeram o serviço Embora somente dois deles Acertassem o alvo Mas eu preciso provar isso E não está fácil Os álibis dos três Foram muito bem construídos O que mais que o senhor sabe Eu sei que a mulata Elsa e Alice São a mesma pessoa Ah, essa não Como foi que descobriu, hein Como foi? Examinando a letra do bilhete Assinado por Elsa E a letra de Alice No seu caderno Quando nos deu o endereço Do casal Osmarino e Caldeonoro Veja bem Abra o caderno e veja Abra É mesmo, chefe É A mesma letra Mas então a mulata é uma só Exatamente A mulata é a mesma Acho que vale por duas Ah, lá isso vale Que mulatão, chefe Ah, se eu apanho a mulata Daquelas no dia de fome Ah, se a Zefa te apanha depois Nem me fala uma desgracida dessa, chefe Ia faltar a mulata E sobrar pedaços de jojão Espalhado pela aí Deus me livre Depois de todas estas descobertas Eu cheguei a uma conclusão Qual, hein? Alice é cúmplice dos três irmãos E tem mais Dois em três São os criminosos Dois em três O Teatro de Mistério está apresentando O original de Hélio do Soveral Dois em três Mas o que é que o senhor ainda quer com a pobre de mim, doutor? Já não basta ter perdido meu filho? Eu preciso da sua ajuda, dona Marieta Quero que veja uma pessoa E me diga se a reconhece Tá bom Mas ando depressa, pelo amor de Deus Eu quero voltar pro meu barraco E ficar em paz Um momentinho só Ah, veja Está bem ela saindo Aquela que vem lá? Exatamente A senhora não a conhece, por acaso? Mas... Mas é a mesma Mesma? Qual? A que eu vi em companhia do meu filho É a mulata que eu falei Muito obrigado, dona Marieta E era o que eu desconfiava Sozão Veja comigo, chefe Está na unha Ah, ó Bora Ei! O que é isso? Larga meu braço Largo coisa nenhuma Você daqui não escapa Enquanto não der todo o serviço Você é maluco? Olha que eu fico lembrando Você o quê? Você o quê? Você o quê? Faz uma gracinha só pra ver o que te acontece Eu esqueço que você é um mulata muito da boa Não, não, não Nada disso, sozão Pode ir, dona Marieta Nosso assunto agora é com a Alice A senhora está ali Pode ir Sim, senhor, com licença Senhor, pode me dizer o que significa esse abuso? Eu não mandei esse cara soltar meu braço Eu não admiti intimidade Seguinte, fica que descobrimos o seu jogo, Alice Você é cúmplice dos irmãos Paraíso Você escreveu aquele bilhete atraindo Caetano a cilada na rua deserta Que bonito, parceiro Com tanta coisa melhor pra uma dona como você fazer Um desperdício, né? Eu não sei de nada, não sei não Não adianta negar, Alice Nós descobrimos tudo Se você confessar tudo direitinho, talvez não fique muito complicado Caso contrário, lembre-se de que foi um assassinato E se eu não confessar Em primeiramente, eu te faço descer o morro debaixo de supapos Em segundamente, a gente te bota lá na penitenciária Numa cela cheia de mulher marginal Tem umas que usam sapato 44, viu? Terceiramente, elas te jantam, sacou? Não, 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 não pode fazer uma coisa dessa Aqui que não podemos Não, por favor Não, eu confesso tudo Eu fui obrigada a escrever aquele bilhete Por quem? Por um marginal que eu não conheço Um crioulo mal encarado Eu tive medo, inspetora, eu tive medo Eu fui obrigada a trair o Caetano àquela armadilha Eu fui obrigada, inspetora, eu juro Ah, não vê com jura nem lágrima de cocodilo, não Vai em cana e está acabado Em cana, sacou? Por enquanto não, Jojão Alice vai ficar livre Mas se tentar escapar ou avisar seus cúmplices Estará enrascada Aí não terá saída Não, senhora, eu juro que eu vou ficar na minha casa Eu não vou falar e nem vou ver ninguém, eu juro Acho bom mesmo Porém, vigia-se tomando conta de você Quanto a nós, Jojão Vamos voltar à casa do Manuel, sete e meio Já sabemos quem são os culpados Resta destruir os seus árvores Foi o que eu já contei, inspetor O José se sentiu mar E foi se deitar Foi tudo enrolado Ele foi lá para aquele quarto Eu falei para o senhor Vamos ao quarto Eu quero observar tudo outra vez Pois, vamos lá, então Este árvore não vale nada para mim Já encontrei o ponto fraco Mas, inspetor Bem, junto à cama existe uma janela baixa Por onde o José podia ter escapado sem ser visto Foi tudo muito fácil Ele saiu deixando uma trouxa de roupas em seu lugar Mas, inspetor, eu não sei de nada, hein Não tive nada a ver com isso Eu também acredito Você foi passado para trás com os outros parceiros Vamos embora, Jojão Aconselhei a Alicia a não fugir Mas não creio que ela siga o meu conselho Precisamos chegar a tempo É no barraco dela que vamos destruir o segundo árvore O, o, vocês? Onde é que ia caçar a alheia, tem? Ah, não Há lugar nenhum, não senhor? Vamos entrar Eu quero ver o relógio Que marcava 11 horas Quando suas visitas se retiraram Ah, bom O relógio está ali Mas já sei como foi forjado o árvore Você foi cúmplice, Alicia Não, não Não adianta negar Não Você ajudou os irmãos paraíso a cometerem o crime Vamos andando para o devarcamento Lá você estará bem guardada Enquanto dou os retoques finais no caso Depois eu e o Jorjão iremos ao recreio dos bandeirantes É lá que está a solução do terceiro árvore Eu francamente não entendo o que o senhor quer descobrir, espetor Você entende, paisão? Ai, eu já lhes disse que veio o homem, filho Ele estava sendo dado no barco junto com o Bacurão É este o barco? É esse mesmo, sim, seu espetor E não falta nada aí dentro? Pense bem Bom, que eu saiba, mãe Aspeta, aspeta, doutor Ah, sim, a loura, me recorde É falta as lona Que lona? As lona que embrulhava os peixes Não estão mais no barco, filho É verdade, sim, senhor, doutor Mas o que é que tem as lona? Eu creio que sei Este árvore também está praticamente destruído Vamos dar uma pequena volta para as redondezas Depois vocês vão comigo até o meu departamento Aspeta, doutor, eu estou preso Não, não, apenas como testemunhos Vamos todos, hein? Uma coisa O João tem um carro? É, tem, sim Mas eu não fuzgo, doutor, eu não fuzgo Eu conheço o carro dele Ótimo, ótimo Agora tudo está chegando nos eixos Vamos embora Sim, senhor Você, paisão Você está livre, viu? Graças, doutor Mas você, Bacurão Vai ter que se explicar Vamos fechar a matraca aí que o chefe quer falar E quando um burro fala, os outros... Bojão O que me manquei tudo? O que há, rapaz? Silêncio aí, senhor Silêncio, por favor Os Irmãos Paraíso são culpados pelo assassinato de Caetano Não, não, não Viva o calado Viva o calado E Alice foi cúmplice Não, mentira É mentira, eu não fiz nada Eu não me estive, não Repete, repete Que é mentira do chefe para ver o que te acontece Repete, essa mulher Repete Calma, João, calma O que é isso, rapaz? Eu já desfiz os álimes de todos os três Eu acho melhor confessar em toda a verdade Para evitar maiores aborrecimentos Uma confissão pode ser uma atenuância Júlio, por favor, Júlio Fala, fala por mim Fala a verdade, Júlio Você só precisa me ver melhor O inspetor diz Calha essa boca, idiota A mulher só sabe chorar e estragar as coisas Que droga Bom, eu vou dizer o que imagino que tenha acontecido Caetano deu uma surra em um dos irmãos Por causa do ponto de fumo E por isso, todos os três juraram vingar-se Creio que a ideia partiu de João Que foi o agredido Planejaram o crime Arranjando três revólveres iguais Sendo que um deles Foi armado com uma bala de festim Os outros dois tinham balas de verdade Fizeram isso para que não tivessem remorsos Um dos três estaria inocente Não teria matado o Caetano E cada um se julgaria sem culpa Alice se encarregou de atrair o inimigo à cilada Com o bilhete assinado Elza Os três apanharam os revólveres Na sorte sem saberem quais os carregados Com as balas de verdade E foram postar-se em seus esconderijos Na rua deserta Um à direita Outro à esquerda E o outro em frente Na esquina Quando Caetano se aproximou Os três dispararam suas armas Quase ao mesmo tempo Depois fugiram E livraram-se dos revólveres Revólveres que eu acabei encontrando Escondidos numa birosca lá na Rocinha Chefe Deu trabalho Mas aqui estão eles O português disse que não queria comprar Os caras tentaram vender as armas O português dizendo que tinha achado numa vala Caras de pau O português pode testemunhar contra eles Ele falou que não ia comprar de jeito nenhum O senhor só tem imaginação, nada mais A gente temo nossos álibi Eu estava pescando no recreio de Bandeirante Quando abutuaram o Caetano Eu tenho as minhas testemunhas É isso aí Eu estava num jogo e passei mal Aí eu fiquei em casa de Alice Só saí de lá às onze E acompanhado Eu também tenho testemunha Ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo Nem mesmo que a gente quiser Você esteve realmente com seus parceiros de jogo, José Mas às dez e meia fingindo-se de doente Foi para o quarto dos fundos Onde se enrolou num cobertor Depois, enquanto os parceiros continuavam a jogatina Você escapou pela janela baixa Deixando uma trouxa de roupa em seu lugar Sob o cobertor E foi a um encontro de seus irmãos Para cometer o crime Certo? Não, não fui nada disso Eu estava... Com Alice e o casal de amigos No barraco de sua noite E às dez e meia Adiantou o relógio meia hora Saindo então com o casal às onze Ou como se já fosse onze horas Correu então ao encontro de seus irmãos Para participar também do fuzilamento Mentira, eu não fiz nada disso Eu... Não adianta negar, Nuno Eles já sabem Foi assim mesmo, espetor Mas eu estava pescando Isso o senhor não pode negar não Espetor Pois nego, João Nego Você e seu amigo Bacurau Estavam pescando às dez e meia Mas você deixou em seu lugar um vulto Feito com as lonas do barco E mergulhou nas águas sem ser percebido Nadando até as pedras Lá perto estava seu fusca Com roupas secas De carro foi rápido chegar ao local do crime Na volta deixou o carro no mesmo lugar E nadou para o barco Reassumindo seu posto Levou uma hora para fazer isso E apenas seu amigo Bacurau Foi seu cúmplice O pescador paisano Foi iludido pelas aparências Como é, senhor Bacurau? Bom, vai ou não vai dar o serviço Senhor, hein? Com esse seu jeito de bom moço Falando manucinho e tudo mais Mas eu... Eu ajudei o João Mas eu não sabia Não sabia que ele ia praticar um crime de morte Não, senhor Pensei que ele fosse só vender alguma muamba E eu pensei que... Pensando morreu o conhecido meu Que era seu coleguinha, sabe? Nesse caso Está tudo terminado Falta apenas prender quem de direito Temos três culpados Mas apenas dois assassinos Vamos parar com as honras Só que não é praia de peixe, não Silêncio Vocês três, José Junto e João Passa a minha frente Vão diretamente para o paraíso do xadrez Ainda quer de papo, é? Que posição cada um de vocês tomou naquela esquina, hein? Bom, eu... Eu fiquei à esquerda Muito bem, José E você, Júlio? Eu fiquei em frente E o João ficou à direita Isso mesmo Portanto, um de nós está inocente Qual? O senhor deve ter descoberto isso também, espetor Qual de nós é o inocente? Nenhum Para a justiça Todos os três são igualmente culpados E receberão mesmo Mas como é que pode ser? Nem, João Tem, Zé Vou virar o mar 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 Peraí 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 Ah, tá, chefe Os caras já estão na gaiola É Mas eu queria saber qual dos três não matou o defunto do falecido Eu lhe digo, Jorjão Foi João que estava à esquerda da vítima Juntamente com João O que tinha mais motivos para cometer o crime Os levaram uma surra Né Coisas da vida, né, Jorjão? E da morte também, chefe É isso aí O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral 2 e 3 Tiveram em cena os artistas Carlos Leão no papel de José Carlos Marques, Júlio Lai Júnior, Julão Auricé Araújo, Marieta Osvaldo Elias, Manuel, sete e meio Maralise, Alice Célia de Castro, Osmarina Geraldo Luz, Bacurau Navarro de Andrade, Paisano José Valuzi, Jorjão Domício Costa, como sempre No papel de Espetor Santos Locutor, Aurélio de Andrade Contra a regra, Jorge Moreira Operador, Valdomiro Santos Sonoplasta, José Marques Autor, Hélio do Soveral Ensaio e direção de Rádio Teatro, Domício Costa Na próxima semana Neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério E, antes! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.